Bom dia gente, já aconteceu tanta coisa por aqui, desde eu ter que tomar banho gelado, porque minha luz acabou na hora que eu tava lavando o cabelo, até eu me atrasar com tudo aqui em casa, gente. Mas tudo isso sabe o que é? Já tô sentindo falta do Vitor. Mudaram o Vitor de setor lá no trabalho dele, então nos próximos 4 meses eu não posso contar com o Vitor pra me ajudar em nada aqui em casa. Então é eu e a Maria Eduarda sozinha pra tudo. E eu mantei ali o meu cronograma, que já já eu vou mostrar pra vocês, só que eu já furei ali ontem, porque ontem era dia de eu limpar a coia, foi o meu fogão e não deu tempo, gente, porque ontem eu fiquei mais dirigindo pra lá e pra cá do que tudo, porque Vitor esqueceu o capacete que eu tive que levar, Maria Eduarda esqueceu o caderno que eu tive que levar, fora eu tenho que levar ela pra escola, levar ele pro trabalho dele, porque ele tá sem moto, então se eu praticamente ontem tava igual táxi, indo pra lá e pra cá. Resumindo, gente, tô com muita coisa pra fazer, mas eu gosto, né, dessa rotina bem agitada, assim, que isso é vida. Resumindo, eu tenho muita coisinha pra fazer. É, aqui eu já tô com algumas carnes porcionadas, né, que eu fui ao mercado e agora eu só preciso temperar e armazenar ela conforme tá ali no meu cardápio. E o que que eu tô fazendo aqui em casa, gente? Tá vendo isso daqui? Aqui tem coco fresco, que é pro Vitor colocar no bolso e tipo assim, não deu tempo de comer, mas vai ao banheiro, vai tomar uma água, belisco o coco. E tô fazendo também, deixa eu agachar aqui. Deixa eu ver aonde que tá. Ah, tá, tá aqui atrás, ó. Sanduíche natural. Eu já ensinei pra vocês já como que eu faço, aí o que que eu fiz? Olha, coloco aqui nessas travessinhas aqui, ó, e ele leva. Isso aqui é uma travessa que dá pra ele colocar até no bolso da farda dele, porque senão, gente, ele não come, tá? Se eu não fizer assim, ele não come, porque o serviço dele, o serviço dele já é complicado pra comer, né? Quem tem marido nessa área sabe do que eu tô falando. E ele agora, corrido do jeito que tá lá, tá um pouco mais complicado ainda. Então, eu tô usando essas táticas, tá? De facilitar, assim, pra ele poder levar comida, pra ele não ficar sem comer. E é isso, tem carne pra organizar, tem molho pra fazer, tem almoço pra fazer, e vocês vão acompanhando tudo comigo aí, a minha correria. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha organização. Essa organização de cá é do Vitor, com os horários em qual batalhão que ele tem que tá, coisas dele, tá? Já essa daqui é a minha organização, gente. Ó, vou passar bem devagarzinho, mas eu não tô acompanhando muito essa semana não, tá? Aqui onde é que tá risquinho assim, ó, foi coisa que eu deixei de fazer num dia e tem que fazer no outro. Tá vendo aqui? Aqui é o que eu tenho que dar preferência e por aí vai, tá? Espero que tenha dado pra ver. Deixa eu chegar bem de pertinho. Ó. Ai, minha letra não ajuda, né? Mas eu gosto de organizar a minha semana, porque com ela eu fico sabendo, assim, o que é que eu tenho que dar prioridade. Igual mercado, por exemplo, eu já tô colocando aqui, porque com base nela eu vou utilizar os ingredientes, né? Se eu não tiver em casa eu tenho que ir no supermercado comprar, então ela me facilita muito, gente. Eu não consigo sobreviver sem essa folhinha. Eu sei que a minha semana só, assim, flui com muito mais rapidez, eu sou muito mais produtiva se eu tiver esse papel. Por mais que eu troque, às vezes, o cardápio, né? O dia do cardápio, eu deixo de fazer uma coisa e deixo pra fazer no outro dia, ela me direciona, então eu não vivo sem. Ah, e essa planilha é lá do site da Pandoka, tá? Vou deixar o site dela aqui no box de informação pra você ir lá e imprimir a sua também. Gente, eu vou ver se dá pra limpar pelo menos o meu guarda-roupa aqui agora, antes do almoço, porque aí a tarde eu termino pra não atrasar. Mas não vou gravar muito pra vocês aqui dentro, não, porque eu já mostrei e outro meu guarda-roupa, ele é escuro. Tá vendo? Na hora que vai limpar, assim, do lado de dentro, ó, ele é muito escuro. Então, vocês já sabem, né, que eu limpo ele com produto. Na verdade, esse produto já até acabou, então eu vou ter que limpar dentro dele com... Com vinagre, porque vinagre também é muito bom pra prevenir mofo. Pra completar, acho que meu gás acabou, gente. Meu Deus, tem dia que tudo acontece, né? Resumindo, tá quase na hora do marido vir, se eu começar o meu almoço agora, vai dar zelos, né? Meu Deus. Gente, vieram trocar o gás já, o meu gás durou 4 meses. Lembra que eu fiquei de falar pra vocês? Eu acho até que durou bastante, tá? E troquei o rapaz do gás do gás, porque o gás aqui em casa eu tava pagando 78 reais e tem um caminhão que passa aqui que vende 50. Então, dessa vez, eu comprei do de 50 reais, que eu quero ver se ele dura também 4 meses. Que se durar, né, eu já vou tá fazendo aí uma economia boa. Vou começar a fazer o meu almoço aqui agora, porque já vai dar 11 horas e 11h40 o Vitor chega pra almoçar. Então, eu vou ter que correr aqui, porque, gente, hoje tá pauleira. No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played Melodies we haven't played No, I don't want no rest No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Gente, eu vou jogando o meu lixinho aqui Tudo num saquinho só, porque aqui no meu bairro não tem aquela coisa de coleta seletiva E antigamente a gente tava juntando, né, casca de alimento, alimento, assim Pra um senhor que passava aqui pra levar pros animais dele Só que ele tava demorando muito pra poder vir pegar Aí o que que acontece? Tava dando rato Entendeu? Nossa, eu tenho pânico Aí a gente agora não junta mais, tá? A gente acaba colocando tudo num saquinho só Tá? E por isso que eu separo o lixo orgânico, tá? Do restante A minha ajudante já está ali, ó Arrumando a caminha dela Eu tô sendo ajudante mesmo, eu tô ajudando muito, hein? É Gente, outro dia falaram assim Gi, será que a Duda não tá com conjuntivite? Não, tá? Passa, tipo assim, uma meia hora depois que ela acordou O olhinho dela já volta Eu acho que é por conta dessa gangue de bicho que tem aqui mesmo Tá? Que ela fica agarrada É, mas o quartinho dela também já tá precisando já de uma limpeza Tirar poeira e tal Mas daqui a pouco eu chego aqui, né? Devagar também se chega Já aqui nas minhas panelas, ó Puderam acompanhar que Meu arroz já veio pro fogo Meu feijão já está cozido Me perguntaram, né? Se eu tempero ele todo Com cebolas, minhas ervas frescas, desidratadas E congelo ele assim se ele não azeda Não azeda, tá? Já faço isso já há uns... Ai, há uns bons anos, tá, gente? Porque isso aqui me adianta muito Depois, ó, eu só trago ele pra poder ferver e tá tudo ok Aqui atrás também já tá o meu bife Que eu já acabei de temperar Existem algumas coisas que eu já quero já Já que o Vitor vai tá fora aí, né? Fora assim, né, gente? Não vai tá me ajudando assim durante um tempo Eu já quero adiantar outras coisas que eu fazia Na minha época de faculdade Tipo deixar o tempero pronto O bife já temperado Porque eu sei que isso vai me facilitar Pra eu não ficar correndo aqui E aqui, ó, um ensopadinho de baroa Vou fazer uma salada Um suco E tá ok, gente Espero que a hora que o Vitor chegar Já esteja tudo pronto Gente, o Vitor já chegou E eu vou passar o bife aqui rapidinho Ainda bem que o bife é rápido, né? Música 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 Colocou saladinha? Uhum. Gente, a Duda tá arrumando o prato dela sozinha, né? E tem arrozinho, tem feijãozinho, sopadinho de baroa, carninha, saladinha de couve japonesa. Gente, vocês vão ver couve japonesa por um bom tempo, porque tem muita ali, por mais que eu dividir com todo mundo, ainda tem. E tem pepino, tomate e agrião, né, baby? Uhum. Bom apetite. Tá aprendendo a usar a faca, a mamãe já ensinou que é serrando, não é puxando. Porque senão vai voar comida pra mesa toda fora. Isso, é serrando.